O caminho se parece, libera as pazes em mim A projetos que parecem ser de Deus Desde quando me levanto, até quando vou dormir Sou provado que eu escolhi essa fase Cada dia que eu vivo é um milagre singular Mas também tenho lutas pra enfrentar Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de Ti Para ser cada dia vencedor Eu me entrego a Ti, Senhor, em oração aqui estou Para pedir que não me deixe esquentar contra Ti Com Teu amor em minha mente Eu Te obedeço humildemente Vencedor cada dia eu sou Para todos que eu criei, testemunha eu sei Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus Eu passo de fé E me entrego a Ti, Senhor, em oração aqui estou Para pedir que não me deixe esquentar contra Ti Com Teu amor em minha mente Com Teu amor em minha mente Eu Te obedeço humildemente Vencedor cada dia eu sou E nada tenho em mim, Senhor, em mim, Senhor, em mim, Senhor Preciso crer e confiar Alimentar-me da palavra Jamais deixar de me orar Eu me entrego a Ti, Senhor, em oração aqui estou Para pedir que não me deixe esquentar contra Ti Com Teu amor em minha mente Eu Te obedeço humildemente Vencedor cada dia eu sou Cada dia Todo abraça Até Tua volta Vencedor eu sei Vencedor eu sei Vencedor eu sei